Com o descompasso entre oferta e consumo, a solução é importar. Paulo Schwab é presidente da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos, que possui cerca de 500 mil filiados. Ele cria as raças Corriedale, que fornece carne e lã na mesma proporção, e Texel, mais carne do que lã. E afirma que a ovinocultura rende quatro vezes mais que qualquer atividade pecuária. Atualmente, os criadores brasileiros trabalham com 28 raças de ovinos. O material genético brasileiro é um dos melhores do mundo. Mas mesmo assim, o Brasil ainda continua importando muito ovinos. Por que isso, Paulo? Olha, nós importamos ovinos, embora nós tenhamos um rebanho de genética excelente, dentro das 28 raças. Mas, talvez o nosso dever de casa agora seria em aumentar o rebanho. Nós continuamos com o rebanho, desde os anos 70 até hoje, com um número igual, em torno de 16 milhões. Esses 16 milhões é muito pouco para a oferta que nós temos. Por isso que nós estamos importando carne, nós estamos importando as lãs mais finas, nós estamos importando pele e nós estamos importando também leite e derivados. O mercado é promissor, mas criar ovinos também exige conhecimento adequado, assistência e planejamento. Exemplo disso é que aqui toda reprodução é 100% resultado de inseminação. Com a sincronização do cio das fêmeas, é realizada a inseminação na mesma época, possibilitando previsão de nascimento de uma nova leva de cordeiros. Além da previsibilidade do tempo e número de nascimentos, a técnica também permite um rebanho geneticamente mais qualificado. A ovinocultura brasileira é um mercado promissor, que tende a crescer ainda mais a partir do momento que o produtor vislumbrar o amplo mercado e todas as possibilidades que a atividade oferece. É um mercado interessante, vai haver, esse mercado vai ser promissor, eu acho, por muito tempo no Brasil e hoje esse desafio, ele vai demorar mais ou menos para diminuir de preço, na medida que nós aumentarmos e multiplicarmos esse nosso rebanho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL